Eu já fiz muita loucura, assim, né, de subir e tal, coisa de guri, né? É que depois que tu faz o treinamento, cara, sabe o que é o treinamento? É tu ir lá, tem várias coisas no treinamento, tô só resumindo, assim. Mas, cara, tu olha um monte de vídeo das pessoas fazendo merda, de tiazinha subindo, nem isso daqui, caindo e morrendo, batendo de cabeça atrás, morrendo. É sério, as pessoas morrem por bobagem. Então, os caras, tu senta lá, os caras te falam um monte de coisa e te mostram um monte de vídeo de acidentes. Daí, isso também começa... É tipo na autoescola que os caras mostravam, hoje não mostram mais, mostravam os vídeos dos caras. Isso desperta a tua consciência, né? Isso faz com que tu pense antes de fazer as coisas, assim. Então, tem que fazer curso todo ano, né? Até hoje eu boto o cinto por causa de um vídeo que eu... Mas, enfim, é isso. Mas, então, trabalho à altura é mais difícil também, tem que ser cobrado mais caro, tem um risco, né? Tem mais pessoas envolvidas. Tá, e esse projeto que eu falei de Porto Alegre, é verdade. Tu pintou um prédio gigantesco lá. Sim, um prédio. E foi o maior que tu pintou até hoje? Foi, foi. E é 35 metros? Eu falei certo? 35 metros ao todo. A arte, é que o prédio, assim, ele começa já a partir de uns 10 metros, né? Daí começa onde eu pintei. Então, ao todo dá mais de 35. Mas o prédio em si, a arte em si, ela tem 27 metros de altura. Aham, legal. E... Pinta desse tamanho, tem que pintar com um andaime suspenso, né? Que é um andaime que eles montam, né? Tipo os do pintor lá, tu bota as rodinhas em cima, né? Tu não tem medo de altura? Tenho. Ah, não? Eu tive medo. Eu tinha menos medo, né? Na minha época de guri, assim, eu era meio aventureiro, assim, né? Bota na ponta final, né? Assistir aqueles vídeos daqueles russos pendurados, sabe? Na antena. Vezes 1.5 o valor do final, porque eu tenho medo de altura, esses caras... Não, eu tenho medo, cara. Eu tenho, assim, tipo... Quando eu era bem próximo do Guaíba ali, né, cara? E batia um vento, cara. Tô sentindo, gente. Tipo assim, o prédio é virado pro centro. Beleza. Daí eu pensei, não, tá virado pro centro, né? Não vai ter vento nenhum. Cara, o vento, ele dobra. Naquele dia... Naquele dia lá, naquela, naquele mês, né? Teve vários dias que eu nem podia subir, velho. Teve dois dias que eu não podia nem subir de tanto vento. Que se tem... Faz um cálculo ali no celular, né? Vento tanto por hora, tu não pode subir. Daí tinha bombeiro lá, conferindo, né? E, cara... E se sobe, toma uma multa? Ah, ele vai ver que tá subindo e vai falar pra tu descer. Vai te xingar e tal, né? Quando eu subia, assim, cara... Eu não curtia ficar olhando pro chão, sabe? Meu assistente, ele ficava virado, assim, olhando... Cara, eu ficava olhando pra parede, assim. Concentrado ali, ó. É, e daí quando tava bem no topo do prédio, assim... Digamos, tava aqui na parede, assim, cara. Lá tu olhava o Guaíba, cara. E daí era logo ali o Guaíba, assim. Daí dava uma vertigem da porra, assim, muito foda. E como é que tu faz uma arte pequenininha virar uma arte daquele tamanho? Tem... Eu sei... Tu era bom nisso, né? De copiar, né? Como é que se chama isso? Ampliar um desenho? Só isso? Sei lá, só copiar o desenho. Tem uns três métodos, mais ou menos. Três ou mais métodos pra tu passar um desenho pra parede, né? Que o mais clássico é tu quadricular, né? Tu criar uma malha construtiva, né? Que foi o que eu usei. Tu pode usar um projetor, que é o método mais fácil, assim, mais rápido, né? De noite, tu projeta um desenho na parede, tu passa os traços dele. Tá. É bem rápido. Só que esse trabalho que eu fiz, ele era muito simétrico, assim. Aí eu tinha medo de usar um projetor, porque o projetor às vezes pode distorcer, então eu tinha medo que o projetor iria ter problemas na hora de passar o desenho. Aí eu preferi quadricular, a gente quadriculou toda a parede em módulos de um por um metro. E daí eu sabia a medida do prédio, a altura versus a largura, quadriculei todo o prédio, né? Joguei o desenho em cima desse quadriculado, né? Numa escala menor. Uma escala. E daí eu comecei de cima pra baixo. Lá de cima eu comecei a... Eu fui medindo, né? Comecei a medir e tal. E daí eu rebatia os ângulos. Eu trabalhei com dois ângulos específicos nesse trabalho. Um ângulo de 45 graus, que é fácil de tu obter. Tu pega um nível, né? Um nível te dá 45 graus. Só que eu tinha o problema de um outro ângulo muito específico, que eu nem sabia como eu ia passar o ângulo, né? Que era um ângulo de 37, 33, alguma coisa assim. E daí, tipo, faltavam alguns dias pra eu começar o trabalho e eu putei agora, velho. Não é que eu passo um ângulo, vou levar um... Olha que tipo de problema, né? Vou levar um transferidor de escola. Hoje o cara olha pra nós e fala assim, pá, que legal, que bonito. Imagina aquele transferidor de escola, assim, um cara num prédio gigante. Que merda, né? Daí eu fui atrás e descobri que tinha um transferidor digital, né? Que era muito caro, sim, e não tinha em lugar nenhum. Fui naquelas lojas de Porto Alegre, todas lá. Sei lá, todas aquelas lojas ferramentas gerais. Não tinha. Só tinha na internet. E daí demorava pra chegar, daí eu, puta que pariu, e agora? Tô com o layout aprovado, festival tá rolando. O que eu vou fazer? Era num festival isso? Era um festival de empenas. Foi o primeiro festival de empenas do Rio Grande do Sul. Empenas são essas laterais cegas, né? Que acontece muito em São Paulo. Vai pra São Paulo tá cheio, vai pra Europa tá cheio. A Porto Rio Grande do Sul aqui é na vanguarda do atraso. Lateral cega, tu diz que não tem janela. É. Que é pisa lá. É empenas cega, é, isso. Olha aí, ó. E... Várias palavrinhas novas da Pernambuza hoje. Daí eu fui num amigo meu, um marceneiro, pedir ajuda, né? Um cara muito, muito bom, assim. Ô, meu, o que que eu faço, velho? Daí ele falou, não, tu precisa de uma suta. Que porra é essa, velho? Ah, não, isso aqui é uma ferramenta usada desde o Egito Antigo e tal. Assim, óbvio. Daí, ah, claro. Os mais usavam. É, isso, tipo isso. Daí ele, não, peraí, eu vou parar a minha produção aqui. Daí ele chamou um peão lá, não, meu, para aqui, vem cá, faz isso aqui, corta ali a madeira, assim. E daí ele fez pra mim, em meia hora, ele fez uma suta, que é uma ferramenta pra tu transferir ângulo. Gigante, assim. Daí ele já deixou ali no ângulo que eu precisava, já fixou, daí... Tu levava, marcava. Eu levava, marcava o ângulo. Toda vez que eu passava o ângulo, né, dos 33 graus, eu tinha que subir com essa ferramenta, assim, desse tamanho e tal. Foi massa. Tá, mas e quantos dias ele levou isso aí? Cara, demorou 15 dias. Nossa. Que loucura, né? 15 dias. Eu ia falar, se fosse chutar, assim, ia falar, sei lá, uns 3, 4 dias, o cara fez... 15 dias é muito. Não, tem uma coisa, né, eu demorei mais porque foi minha primeira em pena. Eu não tinha muita cancha pra fazer prédio desse tamanho, então eu demorei mais. Tu já fez mais agora, já? Desse tamanho, não. Desse tamanho, não. Fiz agora no sindicato, mas é como se fosse um prédio dentado, né? Ah, do sindicato, tu já viu do sindicato? Sei. Puta que pariu. Só que daí é um prédio deitado, é diferente, né? Sim, mas ficou do caraca. Daí é mais fácil, assim. E aí Tchau, tchau.